As pessoas perguntam muito, falam muito do momento do Sporting, o risco que é para o Sporting, para o treinador. Perguntam-se, e se corre mal? Enfim, eu faço a pergunta, e se corre bem? Nós todos aqui, solvamos entender bem isto daqui a meses, há anos, e este jogo de hoje é o jogo mais importante da nossa vida. Quando um tinha que sair, eu tive que ir buscá-los duas, três vezes lá fora, porque a equipa do Sporting, quando vai um, vai todos, e será assim até ao fim do campeonato. Aqui é 60 anos, o planeta vai estar a ver as imagens disto. Já não vamos estar cá neste mundo, e vou continuar a ver as imagens disto. Se quando está difícil, vocês agarram-se todos aos outros e ninguém nos ganha. Essa é a grande vantagem desta equipa, caralho. Só nos ganham, se nós deixarmos de ser uma equipa, caralho. Essa aciedade que vocês estão a sentir, caralho, essa árvore linda e esse querer, assim que a bola rolar, e o garante buscar, eu já fico aí, essa merda vai embora. Sabe o que é que não vai embora? É um gajo ter um equipe quando tem, e ficar qualquer coisa por fazer. Um gajo chegar ao fim do ano, e dizer assim, foda-se naquele jogo, eu podia ter feito mais. Isso eu garanto-vos que não sei. Fica lá marcado, caralho, e vai com vocês para o resto da vida, caralho. E não ganhamos nada ainda, caralho. Não ganhamos nada, ganhamos respeito só. Só respeito ganhamos, mas o objetivo mais grande, mais grande todos juntos, caralho. Bora, intensidade dentro, e vamos ganhar esta merda, caralho. E os quer dizer, nunca conheciam o meu poder. Evitam-se, caralho. Evitam-se que ao melhor desta vida, a minha equipa não vem, não vem para aqui. Centrado a sofrer, isso não é sofrimento, caralho. Temos que nos divertir, caralho, e vamos ganhar o jogo, caralho. Vamos ganhar o jogo, caralho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Queremos agradecer por um dos melhores dias de nossa vida. Jorge, neste jogo, não importa o mais jogo, neste jogo resumimos um ano. A talidade ganhadora. Sai aí, aí adentro, e dá tudo. Cada um, dê tudo de si. Vamos ganhar esta merda, caralho. Boa noite. Boa noite. Os heróis, na história, nunca partiram como todo mundo. Em nada. Por isso sei que vocês vão ser os heróis deste tempo. Vão ser os heróis da história e do seu plano. Hoje, mais que nunca, como é que vocês jogariam se hoje fossemos campeões? Porque é isso que se trata, caralho. Hoje, aqui no fim do jogo, somos campeões e somos a grande equipa. Sempre temos resultados, caralho. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.